Hoje vamos entender um pouco da POLÍTICA RELIGIOSA ROMANA Já mostrei pra vocês que os imperadores no Egito eram deuses Pra mostrar como é que o cristianismo chegou a religião oficial do Império Romano E sabendo que religião é fundamental para a política Eu preciso falar um pouco das religiões dos povos e da religião própria originada em Roma E como surgiu Roma? Vamos à história mitológica E pra isso eu tô usando esse dicionário de Pierre Grimal O Deus Marte desceu a Terra e engravidou Réia Hum, um Deus engravidando uma mortal? É, isso é mais do que normal nas religiões Pra existir um ser humano que ao mesmo tempo é filho de Deus Basta dizer que a mãe dele que ficou grávida e que todo mundo viu Engravidou do próprio Deus Feito Bom, o rei local não gostou do nascimento dos meninos E colocou eles numa cesta E aí jogaram as margens do rio Tibre Como é que você move crianças sem força humana? Através do rio Clássico Aparece uma loba Essa loba alimenta os garotos Até que Faustulo Junto com a mulher de Faustulo A Calarencia Encontra os garotos e cuida deles Segundo umas versões da história A própria A Calarencia Seria a loba Um apelido dado pra ela Então perceba que é possível que Romulo e Remo Tenham existido historicamente? É possível Agora, é verdade essa historinha toda Por trás da história deles? Não Isso é religião Isso é fantasia Essa discussão se foi uma loba Ou se foi a própria mulher Talvez os caras nem tenham existido Mas enfim Romulo e Remo fundam a cidade de Roma E Romulo acaba matando Remo Ainda segundo a mitologia Os romanos estavam em guerra E Roma estava se fudendo Romulo então apela para Júpiter Pai de Marte Ou seja, seu avô Pra que ajudasse na guerra E se ele ajudasse Romulo construiria um templo Em homenagem a ele Roma afastou os inimigos Romulo construiu o templo A partir daí Júpiter é o grande patrono Deus dos imperadores Pois bem Júpiter é Zeus? Lô, 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 lô Pra falar da ligação entre Júpiter e Zeus Eu preciso falar de dois impérios O primeiro é o Império Arquemênida Aqueles, os Persas Esse foi um dos maiores impérios da história E olha só o tamanho dele Por volta de 500 anos antes de Cristo Pois é Por volta de 330 anos de Cristo Alexandre o Grande Que era da Macedônia Ou seja, que tinha cultura grega Derrotou Dário III E pegou todo esse Império Persa Difundindo assim A cultura helenística Dessa maneira Muita parte do Império Romano É de cultura helenística E quem é o deus mais poderoso da cultura helenística? Zeus Então por que que Júpiter é Zeus? Porque Júpiter era o deus que legitimava o poder do Imperador E Zeus era a figura mais adorada dos helenos Então, se a figura que você mais adora é Zeus Na verdade, Júpiter é só um outro nome para Zeus Sim, o que que isso tem a ver com o judaísmo? Vamos entender então quem é Zeus Cronos, o titã do tempo Tinha medo que seus filhos tomassem o poder Cronos era o fodão O que que ele fazia? Assim que Réia, sua mulher, concebia Ele comia os filhos dele E assim foi até que Réia enganou Cronos E conseguiu ter um filho chamado Zeus Zeus cresceu Voltou e deu um pau em Cronos Quando isso aconteceu, Cronos vomitou os filhos que tinha comido As deusas femininas Escha, Demeter e Hera E os masculinos Poseidon e Hades Então, por esse feito Zeus é o fodão Ele acabou com a era dos titãs E começou com a era dos deuses do Olimpo Agora a parte começa a ficar interessante Existe um outro titã chamado Japeto Que teve um filho chamado Prometeu Prometeu criou os homens a partir do barro E Zeus queria que os homens fizessem sacrifícios a Zeus Hum, coisas interessantes acontecendo aqui O que que Prometeu fez? Prometeu pegou um estômago de boi nojento E colocou carne deliciosa lá dentro E do outro lado Colocou um pedaço de osso Envolto por uma camadinha fina de gordura Zeus olhou pro estômago nojento A gordura, o estômago E falou, vou comer essa carne aqui que parece mais gostosa E aí Zeus escolheu ficar com o osso Abrindo o precedente para os homens Que para quando for fazer sacrifício a Zeus Você não precisa dar comida Você pode dar só os ossos Hum, interessante não? Zeus, puto com isso Retirou o conhecimento do fogo do ser humano Prometeu que criou os homens e os amava Roubou o fogo de Zeus E devolveu para os homens Zeus dessa vez ficou Muito, 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 muito puto Pegou o Prometeu Prendeu-o Enquanto uma águia comia o fígado dele todo dia E embora no outro dia o fígado voltava A águia voltava e comia o fígado dele E assim eternamente Zeus então criou A tortura eterna Por outro lado Para os homens Zeus mandou que os outros deuses Criassem a primeira mulher Que era curiosa A Pandora Tinha uma caixa Que ela não deveria abrir Só que ela muito curiosa Resolveu dar uma espiada E espalhou todos os males do mundo Sobre o universo Zeus puniu os homens Por ter pego o conhecimento do fogo Com a tortura eterna para Prometeu E todos os males do universo Graças a mulher Você pensa que acabou aí? Não Nosso queridíssimo amigo Zeus Desceu o mundo E engravidou Alcimena Esposa de anfitrião Quando o anfitrião não estava em casa Nasceu assim Hércules Hércules então É mais um filho de Deus Como todos sabem Hércules é heróico Hércules certo dia encontrou Prometeu E o que ele fez? Salvou o Prometeu Da tortura eterna Dando uma flechada Na águia Zeus ficou puto com isso? Não Não ficou nada puto com isso Zeus simplesmente Achou maravilhoso A atitude de Hércules Mas para manter a sua promessa De castigar Prometeu O manteve preso Acorrentado a pedra Acabou? Ainda não Zeus certa vez Ficou puto com a humanidade Decidiu fazer o que? Lançar Um dilúvio É Prometeu tinha um filho chamado Deucalião Prometeu Fala para o filho dele Aí mano Zeus vai fazer um dilúvio aí nessa porra Mano Constrói uma arca aí E Deucalião e Pirra Construíram uma arca E aí sobreviveram Zeus e Poseidon Que tinham feito a porra do dilúvio Cessam o evento E aí Poseidon vai para a pirra e fala Você A única mulher que vive Joga os ossos de sua mãe E faz gente E aí ela percebeu que os ossos da mãe dela Seriam os ossos da mãe terra Que seria pedra Então Deucalião joga pedras que viram homens E Pirra joga pedra que vira mulher E dentre os filhos que tiveram os dois Vêm os helenos Os helenos são aqueles de cultura grega Bela mitologia não é? Pois é Então você já percebeu que a religião judaica É muito parecida com a religião egípcia E muito parecida com a religião grega Esta que foi praticamente absorvida pela religião romana Mas eu ainda preciso falar do Império Persa para terminar Segundo o cristão e teólogo Antônio Gonzales Lamadri O historiador alemão Martin Knopf Foi o primeiro a identificar e apresentar de maneira ordenada E sistemática a história deuteronomista Fala de uma única edição localizada e datada de maneira bem concreta Teria sido feita segundo ele em Massua Por volta do ano 550 antes de Cristo A história deuteronomista que ele trata Seriam os livros de Deuteronômio até Reis 2 Então o que os historiadores dizem É que Deuteronômio não teria sido escrito por Moisés E que ano viveu esse tal Moisés? Será que ele também não é um personagem mitológico? Como Romulo e Remo? Não sei, talvez sim, talvez não Mas enfim, a religião judaica se gaba muito do seu Deus Único Existia uma religião mais antiga que prega um Deus Único espiritual Que olha só, não deve ser representado em estátuas Porque ele não é um humano, ele é um espírito E essa religião de origem persa é muito mais antiga que a hebraica E os persas dominaram aquela área Essa religião se chama Zoroatrismo Que vem de Zaratustra Ou Zoroastro Esse livro aqui de Podobrui, eu acho que se pronuncia assim Dá uns trechos da filosofia Zoroastra Qual é a primeira das coisas no mundo do bem? Pergunta Zoroastro A melhor das boas obras é Em relação ao céu, adorar o Senhor E em relação à terra É tratar bem o gado O homem de devoção é santo Pela inteligência, pelas palavras Pela ação, pela consciência Ele faz justiça Aquele que faz o bem ao justo Ao parente Ao confrade Ao servidor E vela ativamente pelo bem do rebanho É um operário do bom pensamento Eu te pergunto qual é a punição Para aquele que dá o império Para o malfeitor Ó, Aruramasda Para aquele que mata pelo prazer de matar Para aquele que oprime o trabalhador Que não maltrata nem o rebanho Nem os homens Já que eles não se convertem Os surdos e os cegos serão aniquilados E aqui vamos falar um pouco de direitos dos animais Segundo Zoroastro Zoroastro se revolta sobretudo Diante dos sacrifícios de seres Dos carapãs Que invocavam a eixa O furor deificado O sábio assumia a condição de advogado Do gado perseguido Do qual ele ouvia O queixume silencioso É portanto ele que fará conhecer aos homens Seus deveres para com os animais Mas a alma do boi Lamenta sua impotência em se defender Quando virá aquele que lhe dará toda poderosa assistência Perceba que aquilo que a gente chama de cristianismo Compreende o judaísmo Compreende a mitologia grega Compreende a ética egípcia E compreende a filosofia Zoroastra Peças egípcios, romanos de origem Gregos, hebreus Todos representados Isso é o cristianismo Existiu um Jesus histórico? Segundo ainda o nosso amigo Paulo aqui Zoroastra teria nascido sorrindo Em vez de chorando Como as crianças normais E isso assustou os sacerdotes Que o perseguiram Em vão, claro Zoroastra se exilou Zoroastra era um ser humano humilde Que dizia entender a palavra de um Deus único Não tentava impor a sua vontade com a violência Muito pelo contrário Para finalizar voltemos para Constantino Segundo a História Viva 2006 Derrotado por Constantino Maximiano foi morto Ele havia sido o primeiro Augusto A se proclamar da linhagem de Hércules Assim como Diocleciano o fizera em relação a Júpiter Por princípio Constantino não podia enfrentar um adversário Protegido pela mesma potência celeste que ele Assim mudou de protetor Converteu-se E a partir de então Seu patrono oficial foi o Deus Sol Era o Sol salvador Ou o garantidor da salvação Até o início do século V O paganismo tentou Uma síntese Dos cultos politeístas Em um sincretismo de essência solar Constâncio Cloro Se encaminhava em direção A esse monoteísmo E seu filho Sem dúvida influenciado pelo círculo De colaboradores do pai Prosseguiu na mesma linha O procedente histórico Não era conhecido nem de Constantino Nem de seus contemporâneos Quando a imagem radiosa Do Sol Invictus Apareceu sobre as moedas No ano de 310 A mensagem foi compreendida Pelo círculo imediato de Constantino Bem como seus adversários E por todos Que tinham algum conhecimento De história humana Foi a Apolo Que Constantino apelou Ao se lançar na expedição Contra Maximiano A conversão de Constantino Ao cristianismo Está ligada A visão e a influência Que ele exerceu Sobre o resto de sua vida Os numeralistas Registram emissões de moeda Que até o ano 325 Apresentavam Constantino Rodeado pela auréola solar Ou portando A coroa radiosa Do Sol Não se deve incluir Uma permanência Dessa ligação de Constantino Com o seu antigo protetor Tanto mais Que no início do século Se impunham Gradativamente As denominações De Sol da Justiça De Sol Verdadeiro E de Sol da Salvação Para designar Cristo Uma nova experiência mística Tomou conta do imperador E a partir de então Ele acreditou Possuir o talismã Que lhe assegurava O êxito político e militar Viu no céu O símbolo salvador Enquanto uma voz gritava TOTONICA Sob este signo Vencerás As sucessivas versões relativas A esse evento Não deixam dúvidas Sobre a escolha de Constantino A partir desse momento Ele apostou no Deus cristão E em seu signo Para atrair a vitória E a prosperidade Para o império Constantino fez o concílio De iniciar em 325 E as principais igrejas Foram fundadas Na capital Roma E no centro cultural Chamado Alexandria E a outra Se eu não me engano Agora que eu estou atrasado Para sair Foi na Palestina Seguindo a Bíblia Sagrada Onde tem um texto Que cabe interpretação Mas que foi interpretada Nesse momento Como Pedro Tu és pedra E sobre ti Erguerei a minha igreja Dizem que Pedro Foi parar por acaso Em Roma E por isso Que fica em Roma A igreja católica A igreja universal A igreja do cristianismo Dentro do concílio de Nicéia Foi decidido que Todos os seres humanos Poderiam ser convertidos Ao cristianismo Não dependia de raça Podia ter sido cristão E ter traído o cristianismo Na época das perseguições Não importava Todo mundo podia ser cristão No concílio de Nicéia Foram distribuídos os poderes Quem mandava na igreja E daí Nasceu o que a gente chama De cristianismo Jesus existiu? Não mais importa Daqui pra frente Nos vídeos A partir de agora Eu vou tratar só Da política cristã Paz pra todos